Um, dois, três, quatro Maravilhoso Maravilhoso O eterno que agiu em nosso favor Sobre a terra seca Vem de Oxua sobre o aflito maravilhoso O eterno que agiu em nosso favor Sobre a terra seca Vem de Oxua sobre o aflito Quem sai andando Chorando enquanto semeia Voltará com júbilo Trazendo os seus frutos Quem sai andando Chorando enquanto semeia Voltará com seu lindo Trazendo os seus frutos Parecia um sonho Rimos e cantamos Nos alegramos Te exaltamos Por tudo o que fez Trazendo os seus frutos Parecia um sonho Rimos e cantamos Rimos e cantamos Nos alegramos Te exaltamos Por tudo o que fez 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 Parecia um sonho Rimos e cantamos Nos alegramos Te exaltamos Te exaltamos Por tudo o que fez Parecia um sonho Rimos e cantamos Massa! Porque...